historicamente a família formou toda a base da sociedade uma família estruturada proporciona segurança e estabilidade e isso se estende para todas as áreas da vida mas nos dias atuais vivemos em uma sociedade complexa as relações familiares e amorosas estão cada vez mais distantes e os problemas se multiplicam a cada dia quinta-feira 12 de outubro minha família no esconderijo do altíssimo o maior encontro para restauração salvação e união das famílias de 2023 então nós oramos sobre estes lenços e te pedimos meu pai que as palavras escritas neste lenço venham se cumprir na vida de todas as famílias que vão se reunir no esconderijo do altíssimo venha receber a oração da proteção para que haja paz harmonia e alegria em seu lar às 10 15 e 20 horas no templo de salomão avenida celso garcia 605 bras e em todos os templos da universal no templo de salomão